No feriado, uma refeição completa para matar a fome de muita gente. São marmitas entregues de graça. A gente decidiu fazer isso em forma de agradecimento mesmo à cidade patense, que nos acolheu esse tempo todo que a gente tem de restaurante. A gente decidiu dar esse presente nessa data especial de hoje. Teve muita gente que passou por aqui, que realmente também não tinha nada para comer. E veio gente de todos os tipos, gente que é amigo nosso, clientes, pessoas necessitadas. E veio de todas as maneiras. O gesto de solidariedade mobilizou dezenas de pessoas. Uma fila gigante que dava a volta na esquina para receber o almoço. Uma instituição de apoio a crianças e adolescentes de baixa renda da cidade também recebeu as doações. Foram cerca de 300 marmitas doadas. Se todo mundo fizesse isso aí, acho que o Brasil seria diferente, o mundo, né? É muito bom que a pessoa está fazendo uma qualidade, ajudando as pessoas que precisam e também acho que tem que pensar no próximo também, né? O trabalho para preparar todas as refeições começou bem cedo, por volta das 5 horas da manhã. 2 horas da tarde, panelas vazias. Tudo foi distribuído. É claro que eu não vou ficar de fora e vou levar a minha quentinha também. E essa é a simbólica. É a número 5 mil. Uma ação que deve se multiplicar em novos gestos de solidariedade. Se Deus quiser e der tudo certo para a gente, a gente todo ano nessa data, a gente vai fazer essa ação. Sentimento de muita gratidão mesmo por tudo e que ocorreu tudo bem. Deu, lógico, deu umas filas, alguns probleminhas. Foi mais do que a gente estava esperando, mas é um sentimento de muita alegria.